Ó Geraldo, como você pode ver aqui, ó, esgoto estourado na rua Irmanduça, ó, e segue aqui, ó, a nojeira, ó, como você pode ver, ó, é o pessoal com seus carros nas portas, sem poder colocar na garagem, mesmo colocando, leva, leva dejetos fecais pra dentro das residências, ó, a nojeira que tá aqui, quer dizer, uma travessa que é muito movimentada por, por pai de alunos, por pai de alunos que frequentam a creche aqui, quer dizer, isso é um absurdo, A gente tem 15 dias que vem ligando pro Saai, que vem ligando pro Saai e eles não tomam a providência, ó, você vê aqui, ó, pra você ver, ó, a nojeira que se encontra aqui, ó, isso aqui é um PV, ó, que você vai ver aqui agora, ó, 15 dias que esse PV tá aqui, ó, jorrando, jorrando merda, jorrando fez, ó, ó pra isso, ó a situação, ó, isso aqui, ó, Isso aqui é tudo a travessa que os pais passam com as crianças, ó, pra ir pra creche, ó, os moradores sem tudo poder botar sua, quando chega pra entrar dentro das suas casas, é levando fezes, urina pra dentro das suas casas, ó, tudo isso, ó, você tá vendo aqui, e tem mais, geral, tem uma denúncia grave pra fazer isso aqui, ó, isso aqui tem, depois dessa construção dessas casas que o construtor efetou aqui, é, o esgoto, ele tá clandestino, ele foi jogado dentro dos próprios PV, sem uma fiscalização do Saai, Quer dizer, enquanto eu, morador, paguei uma taxa de 450 reais pra ligar, fazer a ligação do meu esgoto na rede de saneamento, os construtores constroem as casas e pegam e jogam a encanação da água e esgoto dentro dos PV, sem uma prévia, de uma fiscalização, que isso aqui é irregular o que tá acontecendo aqui, geral, depois da construção dessas casas aqui, o esgoto aqui só vive estourado, sai, não toma providência, não existe uma fiscalização pra poder ver essa situação nossa aqui, geral. Ó, como você pode ver, geral, da situação aqui, ó, mais, 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 mais esgoto estourado aqui, ó, no trajeto da creche, ó, ó, geral, pra você ver, ó, que não é mentira, ó, ó, pra isso, outro PV, ó, outro PV estourado aqui, ó, jorrando, 15 dias, nós ligamos pro Saai, o atendente disse que vai ser, vamos receber a situação pra resolver, eles dão um prazo de 48 horas, ó, como você pode ver, ó, a situação, ó, no fundo da creche, a parede, ó, da creche, ó, 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 pra isso, ó, ó, e tem mais, ó, sem falar que todo esgoto estourado nessa área aqui, vai, entra na rua, na rua calçada da creche, que eles fizeram a creche aqui na época, calçaram só a avenida principal, e o fundo da creche ficou sem calçamento, ó, ficamos sem calçamento, largado na terra, na terra, poeira, é, fezes, e aí, ó, como você pode ver, ó, é lixo espalhado, ó, ó, a água onde passa, ó, todo escorrendo aqui em direção a, 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 a porta da creche, ó, 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 pra você ver, ó, a nojeira que se encontra isso aqui, quer dizer, aí, quando a gente faz a, a Raipo, denuncia, aí dizem que é politicagem, que é do contra, não, Geraldo, nós queremos o bem-estar de todos, ninguém quer aqui, ninguém quer aqui, é, provocar politicagem, não, ninguém quer aqui prejudicar, é, administração de A e de B, não, nós queremos o bem coletivo das pessoas, mas tá difícil, isso, a gente liga pro SAAI, paga a taxa de esgoto, taxa de lixo, e a gente tem um serviço péssimo, de péssima qualidade oferecido por eles, pelo SAAI, quer dizer, aí a gente fica se humilhando, 15 dias que eu venho ligando, não só eu, como outros moradores, dou um número de protocolo, aí ficam lá enrolando a gente, ó, enrolando, dizendo que vai ser resolvido, e não resolve, ó, 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 pra isso, ó, ó, pra isso, ó, ó, pra isso, Geraldo, a nojeira que se encontra aqui, e tem mais, Geraldo, essa água, ela tá caindo dentro o próprio, dentro o próprio canal, que vai pra dentro do Rio, sem um pingo de tratamento, ó, 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 pra isso, ó, isso é uma denúncia muito grave, ó, pra isso, ó, a creche, ó, a creche do novo encontro, ó, aqui na frente, ó, como você pode ver, ó, e aqui é a rua principal da creche, ó, o esgoto tá vindo lá daquele final da rua, né, de 2PV lá estourado e da rua, e da rua Irmanduz também, então, Geraldo, isso aqui é uma, é um apelo que eu tô lhe fazendo, faça, por favor, Geraldo, você é testemunha que eu já, semana passada, eu postei, eu mandei a foto pra você, você postou no seu blog e não tivemos nenhuma resposta, pois agora eu tô te mandando um vídeo pra você ver a falta de responsabilidade do Saai conosco aqui, então eu te agradeço e posto no seu blog, muito obrigado.